Então, eu queria te lembrar, um negócio que, para mim, é muito importante. Teve, em julho, eu cobri isso aqui, teve a 15ª Conferência dos Ministros de Defesa das Américas. E estava aqui o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Lloyd Austin. Lloyd Austin fez um discurso público exaltando a democracia, foi muito interessante dizer, exaltando a posição, a política dos exércitos, como todos os exércitos na América Latina estavam apolíticos, isso ao lado do Ministro da Defesa. E depois ele teve uma reunião com o Alto Comando, onde ele falou exatamente isso que está dizendo. Olha, nós temos uma série de acordos, o Brasil tem uma série de acordos com os Estados Unidos, eles tinham um acordo, inclusive, que estava para ser votado, não sei se você lembra que o Bernie Sanders falou não vamos votar isso se o Bolsonaro for reeleito e tal, não sei o quê. Ele falou, esquece, tipo, é no dia seguinte, isso não vai acontecer mais, não tem mais cooperação militar, não tem mais porra nenhuma, gente. Essa real que está falando já não foi dada numa suposição, será que não, não. Isso teve, e isso foi um dos renais que estava na reunião que me contou, que isso teve um impacto muito grande tanto que várias vezes o Mourão, quando ele fala sobre o golpe, fala, ah, mas a gente não ia ter apoio internacional, não ia durar por a falta de apoio internacional. Ele se refere a isso. Ele se refere a isso. Ele se refere a isso. Agora, o fato é que os caras querem, na minha avaliação, é manter o governo na parede, eu não sei se eles querem um golpe, eles só querem manter o governo na parede. Perfeito, eu também tenho essa avaliação. Eles querem manter a ameaça no ar. É um jogo de xadrez em que o rei está sempre em xeque, tipo, barra, xeque, xeque, xeque. Eles querem manter a ameaça no ar. Daí, assim, vamos lá, vamos pensar uma coisa. De repente, o Lula quer, sei lá, tirar não sei quantos... Tem uma história de soldos ali para discutir, os caras, porra, ó. O tempo todo, qualquer coisa, a gente pega e sai dos quartéis. Eu acho que é manter o governo sempre na ameaça. E nisso, o Bolsonaro é útil, né, Thomas? Muito útil, muito útil. Mas o Lula foi um bom presidente para as Forças Armadas. Inclusive, eu estava lendo sobre isso há dois anos atrás, né? Os investimentos que ele fez, por exemplo, algumas correções que se foi pedir, também ele atendeu. Mas não tem a ver com a história, Carlito. Essa que é a questão. Não, mas eu estou falando do lance do soldo, né? Que é o que eles vão tentar. Uma das coisas, por exemplo, que o Thomas trouxe aí, que eles podem alegar, entendeu? São 6.800 pessoas. São 6.800. Não, concordo. Ex-coronéis, não sei o que. Estavam lá ganhando 10 mil a mais do que eles ganham. 8, 7, DS2, DS3, DS9. O nome agora já não é mais DS, já mudou essa coisa. Mas, enfim, vocês entenderam aqui uma lógica. Um cargo em comissão XYZ. Amamata. Quer dizer, o Lula vai acabar com a mamata da turma. Isso, eles vão reagir. Então, você tem uma situação que eles vão sempre manter a sua atenção. Isso é... Enfim, a questão toda é saber trabalhar. Eu acho que é saber, no momento, a correlação de força. No momento que você pode fazer... A gente vai ser isso. É por isso que ele não consegue tirar o Múcio? Por isso que o Múcio é útil, de uma certa forma, para o governo? O Múcio, nesse momento, é muito útil. Eu acho o Múcio muito útil, nesse momento. Entendi. Acho o Múcio muito útil, nesse momento. Até porque você tem aquela coisa do policial malvado e o policial bonzinho. O policial malvado é o time e o policial bonzinho. Aquela coisa, olha que eu coloco o Múcio para a mesa de defesa. Então, assim... Vocês não... Também não me enchem o saco, entendeu? Mas isso do Múcio é engraçado, né? Porque eu... Antes dele ser nomeado, eu recebi uma ligação do Major... Eu não vou revelar quem é, porque ela pediu para mim anonimato. Mas ela estava falando para mim que era melhor que tivesse outro nome. Mas é engraçado que todos os nomes cotados para a defesa... Não tinha nenhum comunista, assim, que ia tirar os benefícios dos militares. O Lula sempre escolheu ali nomes razoavelmente conservadores ou que já tinham passado pela pasta. E uma coisa que eu te pergunto, Thomas... Levando em consideração esse perigo de golpe, Eu acho que a gente está falando muito do governo Lula, porque eu achei que esse era o tema da live e é o que você está mais se debruçando. Mas tem um desafio nosso, como sociedade, né? De desbolsonarizar. Porque quando eu estava falando dos policiais, eu estava falando porque é o seguinte... Eu gosto e eu converso muito com ela. A Juliana Dalpiva acertou muito no segundo podcast que ela fez, que ela falava... Que o pessoal fala muito, Bolsonaro é miliciano, Bolsonaro é miliciano. E ela traz as gravações e as sessões que o Bolsonaro apoiou o massacre do Carandiru. E um dos últimos atos dele foi dar induto para os assassinos do Carandiru. Ele não tinha uma relação com milícia. A milícia é uma parte da história. Ele tinha uma relação com a polícia. E uma relação com a polícia é muito mais forte do que com o exército. Porque o exército, o Geisel falava disso, ele era um bunda suja, ele nunca teve um relacionamento lá muito bom com o Figueiredo. Ele vai ter relação com o neto do Figueiredo, vai ter relação com esses caras. O primeiro mandato, inclusive, dele como político, Pedro, ele acabou sufando, inclusive, parte dessa onda aí da polícia também. Sim, ele e o Alberto Fraga tinham um grupo, né? Que era baseado, inclusive, no massacre do Carandiru. Isso que eu ia falar para você, Thomas, como é que a sociedade vai lidar um pouco com isso? Então, eu acho ótimo porque é onde, na verdade, a gente trabalha. O fundo é, da mesma forma como o Carlitos está falando da vendedora de camarão, eu que moro no Rio, o Bolsonaro venceu no Rio de Janeiro. Não venceu pouco, venceu em 60, 40. Ah, o Bolsonaro, a milícia da Zona Oeste. Isso é historinha. O Bolsonaro ganhou muito na Zona Oeste. Ele ganhou no Leblon, né? Ele ganhou em todos os lugares. Ele ganhou no Leblon, mas, no fundo, ele ganhou em todos os lugares. Perdeu o Copacabana e perdeu uma glória. Mas, enfim, o fato é, no geral, ele ganhou a eleição. Esquece. A diferença pode ter diminuído em alguns lugares, foi menor. Então, foi uma vitória na boa. Eu lembro, assim, eu tive uma conversa com o, logo depois da eleição, com o Eduardo Paes, e ele falou, olha, assim, ele falou, se o Flávio for canata prefeito, cara, vai ser difícil, velho. Sim. Flávio Bolsonaro pode ser prefeito do Rio de Janeiro. Lógico que essas coisas mudam, mas só para dar a entender o tamanho do bolsonarismo no Rio de Janeiro. Isso não vem só da milícia. Isso não vem. A ideia de que isso é só milícia, isso é só evangelista. Eu acho sempre uma forma fácil de você pegar e colocar um ser, uma cabeça... Um estigma. Um estigma e falar, ah, não, isso é evangélico. Isso é gente que vive na época de milícia. Isso é... E aí você não trabalha o que é fato, é que são pessoas normais. São pessoas que você conversa, que vão no seu ônibus, que vão junto no seu metrô, que estudam com você, que são da sua família, caramba. São pessoas que foram radicalizadas nesse período, não é, Thomas? Exatamente. Então, se a gente não conseguir trabalhar isso, isso... Acho que a questão de trabalho de redes sociais é fundamental nisso, porque as pessoas foram doutrinadas. Você teve durante esses quatro anos... Quer dizer, o que a Folha Política fez, o que a Jovem Pan fez, o que o Brasil Paralelo fez... Cara, se você olha tecnicamente, se você morasse fora do Brasil, você falava assim... Porra, cara, são bons... Cara, é muito... Foi muito eficiente. Eles recontaram a história do Brasil de outro jeito. Exatamente. Então, assim, a função é fazer o contrário. Não adianta só... Por isso que eu falo, é um trabalho pedagógico, e que envolve todas as pessoas que são ativistas, com acesso e com canais e com trabalhos de redes sociais, de tentar falar... Olha, não é assim, não é bem assim. Como é que... Porque se você não falar com essas pessoas, elas vão só continuar com aquela informação. Tem uma batalha, uma guerra de informação aqui que a gente vai ter que... É uma guerra de narrativas que a gente vê acontecendo. Em 2019, em 2018, inclusive, eu fazia parte de um grupo de produtores de conteúdo, que a gente até intitulou ele de contra-narrativa. Por isso que a gente tentou reunir ali o máximo de pessoas para tentar arquitetar algo para fazer frente com o Brasil Paralelo. Tem até uma coisa engraçada, Pedro, para comentar aqui, que tem um perfil hoje no Twitter, que é até bem conhecido, que o nome é Brasil Paralerdos. É, que faz ali uma alusão. E eu, inclusive, acredito que... Ou foi eu, ou foi o Clayson. Professor Clayson. Fomos nós, não lembro se foi eu ou se foi ele, que chamamos o Brasil Paralelo pela primeira vez de Brasil Paralerdos. Lá ainda em 2016 ou 2017, quando eles fizeram lá a guilhotina da verdade, que era aquela versão, o revisionismo histórico freestyle da história brasileira. E eu, como historiador, estou acostumado a lidar com o revisionismo histórico direto. E quando eu fui checar a fonte, a primeira suposição que eu tive é que eles não têm fonte. A fonte são entrevistas, conversas, as impressões deles. E eu lembro que, na época, eu comecei a responder eles, Thomas. E muita gente dizia que a gente estava perdendo tempo, que deveria ignorar o Brasil Paralelo. Eu falava, gente, vocês não têm noção da gravidade desse trabalho. Porque eles fazem uma produção extremamente cinematográfica. Muito boa, tecnicamente, bem feita. E não é só a plástica, viu, Calito? Esse negócio que você falou, não tinha fonte no que você falou que encontraram. Mas eu sei, porque eu publiquei uma reportagem no DCM, inclusive, sobre isso. E foi um print de um e-mail que o cara depois confirmou. O editor da Wikipedia que atacou o DC1247... Está me vindo? Toda vez que você for dessas pautas aqui, começa a travar. Estranhamente. Ele falou que o Wikipedia deu problema. É estranhamente. Enquanto você resolve o seu problema aí, eu vou seguindo. Alô? Voltou. Travei, né? Voltou. Me dá um... Podem voltar a comentar, eu vou... Voltou para o seu GSM aí, se você puder ir lá voltar para o seu 4G. Eu já volto. Espera aí. Então, Thomas, e a gente falava sobre isso, a gente tentou, inclusive, organizar alguns trabalhos, mas muita gente não via a gravidade do que representava o Brasil paralelo. Por quê? Era um material extremamente atraente, visualmente falando. A retórica e narrativa é extremamente fácil de entender, porque eles pegavam, por exemplo, carona na mítica dos cavaleiros templários, por exemplo, inclusive em um período que séries medievais, filmes medievais estavam em alta. E quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu falei, caramba, eu não acredito. Eu tive o trabalho, Thomas, no primeiro episódio deles, de assistir todo o episódio e anotar ponto por ponto e fui rebatendo. Tanto que esse vídeo está no meu canal, O Historiador, até hoje. É um dos vídeos mais vistos, inclusive, do canal, onde a gente rebate. Depois veio a história ali dos guias politicamente corretos, da história do Brasil, da história do mundo, da história da América Latina. E aí, qual que é o problema desse período para cá? Que a gente tentava... Aê, Pedrão. A gente tentava trazer o que eu chamo de controle da narrativa, que era o quê? Ao invés de a gente ficar todo dia respondendo o Bolsonaro, a gente deveria atacar a fonte do problema, que eram os mecanismos de doutrinação. Brasil paralelo, guia politicamente correta da história do Brasil, o COF, que era o curso do Olavo de Cavalho, e as pessoas todo dia, não, tem de responder o Bolsonaro, não, tem de responder o Flávio Bolsonaro. Resumindo a história, eles conseguiram, inclusive, e pouquíssima gente fala sobre isso, Thomas, eles fecharam a parceria com a G10 Favelas, que está em mais de 100 favelas do Brasil. Então, o Brasil Paralelo hoje está distribuindo o seu material muito, entre aspas, aqui, didático em favelas do Brasil. Então, a gente vai ter muito em breve, na periferia, uma geração de reacionários muito pior do que a gente já... E o Olavo de Carvalho na polícia. E o Olavo de Carvalho na polícia. Obrigada. Obrigada.